Vem, Senhor, renovar meu ser Vem, completa, divina obra em meu viver Vem fazer de mim um modelo, sim De amor, de alegria e paz que não tem fim Vem, Senhor, transformar meu ser Refletir, Jesus, é todo, todo o meu querer Que o mundo inteiro possa ver em mim Tua paz, tua alegria e amor sem fim Vem, Senhor, renovar meu ser Vem, completa, divina obra em meu viver Vem fazer de mim um modelo, sim De amor, de alegria e paz que não tem fim Vem, Senhor, transformar meu ser Refletir, Jesus, é todo, todo o meu querer Que o mundo todo possa ver em mim Tua paz, tua alegria e amor sem fim Minha vida era vazia sem Jesus e sem perdão Hoje tenho vida eterna e plena com a salvação Pode o mundo todo, ouro, prata e vez me oferecer Nada pode comparar-se a ti, Senhor, em meu viver Vem, Senhor, vem usar meu ser Teu querer em minha vida Vem, Senhor, vem fazer Vem, completa em mim o teu plano, sim Realize a perfeição da tua alma em minha vida Nada sou sem o meu Senhor Necessito a perfeição da tua alma em minha vida Necessito a chama viva do Consolador Que o Santo Espírito que habita em mim Possa completar a obra até o fim Que o Santo Espírito que habita em mim Que o Santo Espírito que habita em mim Possa completar a obra, sim, até o fim Oh, 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 oh Oh, oh, oh